Olá, meus amores! Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. E estamos aqui para mais uma aula. Vamos começar? Então, vamos lá. Bem, meus amores, na última aula, na nossa última quinta-feira, nós comentamos a nossa avaliação, comentamos questão por questão, para que não ficasse nenhuma dúvida. Nós também corrigimos a última atividade, comentando cada questão. E hoje, na aula de hoje, eu quero aqui revisar com vocês, reforçar esse conteúdo com vocês, revisar esse conteúdo que vocês viram nas aulas da TV, tá bom? Então, vamos lá. Quero que você tenha toda a atenção. Pega o caderno, lápis, a borracha, a caneta. Tenha atenção. Se você julgar necessário, dê uma pausa no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, anota a sua dúvida, para a gente estar interagindo no nosso grupo do WhatsApp assim que você terminar de assistir a sua videoaula. Ok? Então, vamos lá. Bem, nesse primeiro momento, nós vamos comentar aqui um pouco sobre o seguinte tema. Sociedade, senhores e servos no mundo antigo e medieval. Bem, nós já estudamos um pouco sobre a Antiguidade Clássica, né? Conceitos como cidadania, democracia, anarquia, império. Estudamos um pouco sobre a Antiguidade Clássica, né? Grécia, Roma. E hoje, agora, nós estamos reforçando esse conteúdo da aula da TV. Senhores e servos no mundo antigo e medieval, certo? Os camponeses eram os constituintes da base da sociedade feudal. Então, a base, o alicerce da sociedade feudal nesse período, eram justamente os camponeses, né? A base, o fundamento. Então, mesmo compondo a expressa maioria da população medieval, esses eram subordinados à autoridade dos grandes proprietários de terra pelo sistema de servidão. Ok? Então, quem era a base da sociedade feudal? Os camponeses, certo? É importante salientar que os servos não podem ser confundidos com escravos. Professora, servo e escravo. Era a mesma coisa? Era exatamente a mesma coisa? Podem ser confundidos? Não, não podem ser confundidos. Existe uma diferença. Apesar de ambos, tanto servos como escravos, estarem subordinados a esse trabalho imposto pelo seu senhor, um servo não poderia ser comercializado como escravo. O escravo, ele poderia ser vendido, né? Ser vendido como um objeto qualquer. E o servo, não. Não existe essa grande diferença, tá bom? Então, o senhor feudal tinha por obrigação garantia a eles proteção militar e o oferecimento de terras para a agricultura. Então, o senhor feudal, o dono daquela terra, ele tinha a obrigação de proteger e oferecer as terras para o cultivo, né? Para a agricultura. Olha só que imagem legal eu coloquei aqui para vocês. Achei essa imagem muito bonita, representando o feudalismo. Bem, a condição subordinada dos servos camponeses se mantinha estável na medida em que existia um forte discurso religioso que justificava essa condição. Então, a condição subordinada dos servos camponeses se mantinha estável na medida em que existia um forte discurso religioso que justificava essa condição. Então, nós sabemos que nesse período a igreja católica, né? Prevalecia, né? E ela era forte, ela tinha um grande poder nessa sociedade. Um grande poder político, não só no âmbito religioso, mas em relação ao Estado, em relação à política. Então, o que está dizendo aqui? A condição subordinada dos servos camponeses se mantinha estável na medida em que existia um forte discurso religioso que justificava essa condição. Então, as pessoas acreditavam que serem submetidas àquilo agradava a Deus e elas iriam receber uma recompensa lá no céu. Então, para a igreja, as condições de vida servis eram simples resultado dos desígnios divinos, ou seja, da vontade de Deus. E os camponeses acreditavam que as penúrias da vida cotidiana, aquele sofrimento do dia a dia, pudessem ser futuramente recompensados pelo conforto de uma vida nos céus. Assim, eles acreditavam. Coloquei essa imagem aqui bem bacana também. Os servos eram os responsáveis pela produção de riquezas no mundo feudal. Aqui, essa imagem representando os servos nesse período. A força de trabalho destes camponeses que nós estamos falando, era sistematicamente explorada pelos seus senhores feudais. Essa relação desigual pode ser justificada pelo fato do servo, além de ceder parte de seu tempo no cultivo das terras de seu senhor, também devia oferecer uma parte de sua produção para o pagamento das chamadas obrigações feudais. Então, além de ceder parte do seu tempo, o cultivo das terras de seu senhor, ele também oferecia uma parte daquela produção como pagamento, as chamadas obrigações feudais. Quem realizava todo o trabalho agrícola e era responsável pelo sustento de todas as ordens feudais? Estou perguntando para você, quem era que realizava todo o trabalho agrícola, a linha de agricultura, e era responsável pelo sustento de todas as ordens feudais? Na condição de servos, esta classe de camponeses devia realizar todo o trabalho agrícola. Então, quem era que fazia isso? Esses camponeses, na condição de servos. No século XIV, que é o período que vai de 1301 até 1400, a diminuição da produção agrícola e a consequente falta de alimentos se estabeleceram várias revoltas camponesas. Então, você já viu alguém que fica mal-humorado quando está com fome? Agora, imagina uma crise, imagina faltar alimento. Então, gera uma revolta muitas vezes, gera confusão, dá um conflito. Ninguém fica em paz se está com fome, se está faltando alimento, não é assim? Então, o que nós estamos vendo? No século XIV, quando diminuiu a produção agrícola, Isso gerou falta de alimentos, que por sua vez, gerou o que? O acontecimento de muitas revoltas. Em geral, reivindicando a redução das obrigações feudais em maiores parceiras das colheitas, vários servos ordenaram atos de violência contra os seus senhores feudais. Ok, meus amores? Então, aqui nós encerramos uma pequena, uma breve revisão desse conteúdo, tá? E vamos revisar de maneira bem breve também, um outro conteúdo que também vocês viram na aula da TV. Qual é o conteúdo, professora? Escravidão e servidão na Roma Antiga e Europa feudal e as dinâmicas comerciais na Antiguidade Romana e no Mundo Medieval, ok? Então, quando falamos em escravidão, quando você ouve a palavra escravidão, nós costumamos lembrar dessa escravidão moderna, feita a partir do tráfico atlântico, quando homens e mulheres africanos foram retirados à força do continente e enviados para o trabalho, especialmente nas colônias americanas. Então, quando a gente, naturalmente, quando a gente ouve a palavra escravidão, a gente vai lembrar dos escravos africanos chegando aqui na América, chegando aqui no Brasil, trazidos à força para serem escravizados nessas terras, nessas colônias de Portugal, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Meus amores, eu quero dizer para vocês que a escravidão, ó, ela já existia, ó, há muito, muito, muito tempo, muito tempo, tá? Então, a gente só lembra dessa escravidão moderna, mas a escravidão já existia lá na Roma Antiga, já existia lá na Idade Média, então é algo bem antigo, tá bom? Coloquei essa imagem bem bacana aqui para vocês. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Escravos eram prisioneiros de guerras e seus descendentes ou pessoas que não pagavam suas dívidas, tá bom? Bem legal, bem bacana. Aqui você pode dar uma pausa, você pode até anotar no seu caderno se você preferir, você pode tirar um print da tela do seu celular. O importante é que você assista a aula direitinho, tá bom? Para depois até tirar suas dúvidas. Então, a palavra escravo, ela deriva da palavra grega eslavos, que serviu para representar os primeiros escravizados pelos romanos, um povo que se localizava do leste europeu. Então, o que que acontecia muito comumente? Um conflito entre um determinado povo e outro povo. Aquele que saía perdendo ou se tornava escravo daquele que saiu ganhando aquele conflito. Certo? Ok? Processos de escravidão ocorreram na antiguidade, em diversas sociedades, inclusive na romana. Então, escravidão não é algo recente, não é algo moderno, já existia lá na antiguidade, inclusive em Roma, o que nós estamos estudando. Não podemos igualar ou compreender da mesma forma a escravidão antiga e a escravidão moderna. É isso que eu estou dizendo para vocês. Que não é para igualar, não é igual, não era da mesma forma. Já existia, só não era da mesma forma. Na Roma Antiga, os escravos eram conquistados em guerras ou através de dívidas. Dívidas. Alguém está devendo um outro alguém. Não tem como pagar, não sabe como é que vai fazer. Sabe não? Certo. Se torna escravo. Ou entrega seus filhos como escravo. Certo? Muito simples. Olha só que imagem bacana eu coloquei aqui para vocês. Você pode dar uma pausa para você observar melhor os detalhes dessa imagem. Então, a escravidão não foi só africana. Não foi só naquele contexto ali. Trazendo os portugueses, os europeus, trazendo os africanos para serem escravizados aqui na América, nas colônias de Portugal. Não, a escravidão existia há muito tempo. Então, tudo bem. Qual é a diferença, então? A mais fundamental diferença justamente é isso. Os romanos não conquistavam escravos, focando em um único povo. Eram negociações, processos de guerra ou dívidas internas. Certo? A escravidão moderna foi efetivada com base na subjugação e exploração de um povo por outro. Por exemplo, europeu, explorando africano. É um exemplo que eu estou dando. Então, a escravidão moderna é basicamente isso. A subjugação, exploração de um povo por outro povo. Os escravos, mesmo vivendo sob as regras e formas de vida romanos, e embora não fossem considerados cidadãos, eles continuavam a viver suas culturas de origem, mantendo suas identidades, né? Mantendo ali firme a sua cultura, o seu modo de viver, as suas crenças, a sua maneira de viver. Certo? Isso aqui é muito importante também enfatizar. É muito importante que você compreenda isso. Os escravos, mesmo vivendo sob as regras e formas de vida romanos, e embora não fossem considerados cidadãos romanos, eles continuavam a viver suas culturas de origem, mantendo suas identidades. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora, nós vamos nos encontrar no nosso grupo do WhatsApp para a gente tirar nossas possíveis dúvidas, ok? Um beijo no coração. Vamos nos encontrar no nosso grupo agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.